Filho, você viu o tanto de gente cantando a música da mamãe? Você viu? Dá um oi pra galera, dá um oi pra galera Fala assim, oi gente Você tá no mercado, meu filho? Você viu o tanto de gente? Maravilha! 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 Vou lá com velhinha, vou me apaixonar por ele Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Uma salva de palmas para a Maria Bifonça, para o Henrique Bahia, para o Silveira Dias Eu tô parado no meio dos carros